Olá, o Câmara Notícia começa agora e esses são os destaques de hoje. Vereador quer proibir em Campinas a venda de buzina de pressão em tubo aerosol. E na tribuna o vereador critica a postura de sindicatos. E o time do Guarani comemora mais um ano de vida. Agora no Câmara Notícia. Após mortes por inalação de gás de buzina, o vereador quer proibir a venda do produto aqui em Campinas. Vendido em qualquer loja da esquina por um preço médio de 10 reais, o gás de buzina virou febre entre muitos jovens e adolescentes. Mas não apenas pelo barulho. Por isso, o vereador Tiago Ferrari protocolou um projeto que proíbe a comercialização, distribuição e o uso, a qualquer título, de buzina de pressão à base de gás propano-butano envasado em tubo de aerosol. O parlamentar justifica sua proposta. As pessoas, em vez de usarem para buzinar, sem entrar no mérito da questão da perturbação do sossego, da poluição sonora, mas é um produto que é feito para fazer um barulho. E as pessoas estão inalando para não sei a que finalidade. E semana passada a gente teve a notícia de um óbito. E não é um óbito isolado. Já aconteceram outros casos aqui, inclusive aqui com famílias da nossa região. Ferrari lembra que hoje o acesso a esses produtos é extremamente facilitado. O acesso é muito facilitado. Isso vende-se para qualquer faixa etária. Basta estar na loja e comprar, que não tem controle nenhum. Criada para ser utilizada em comemorações esportivas, eventos e até mesmo como sinalização de emergência, A buzina contém o propano e o butano, gases tóxicos derivados do petróleo. Quando inalada, a substância reduz a oxigenação do cérebro, provocando tontura, euforia e alucinações. Mas ela pode ser fatal. Recentemente, uma estudante de 18 anos morreu em São José do Rio Preto por parada cardíaca após inalar o gás. Este é o segundo caso em menos de um mês. O vereador lembra de outro projeto de sua autoria, que trata dos critérios para a venda de solventes controlados, inclusive o respingo de solda e todos os produtos químicos que possam ser utilizados como um insumo na elaboração de substâncias entorpecentes. Assim como entramos com o pingo de solda, que os adolescentes estão utilizando para inalar como se fosse lança-perfume, substituindo o lança-perfume, só que ele tem um poder de intoxicação ainda maior. Então, mais uma vez, a gente provoca esse debate. O projeto de lei será analisado pelas comissões da Câmara e, se receber o parecer favorável, entra em pauta de votação. E nessa semana, vereadores e ativistas se reúnem para debate de comissão especial de estudos para a criação do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e a Discriminação Religiosa em Campinas. Na última segunda-feira, a Comissão Especial da Câmara, que estuda implantar o Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e a Discriminação Religiosa em Campinas, se reuniu para um debate. O vereador Rossini explicou o objetivo da comissão. A ideia e a proposta dessa comissão é reunir informações, dados que possam contribuir conceitualmente com a criação de um centro de referência com essas características no município de Campinas. Participaram do encontro o vereador Carlão do PT, que é o relator da comissão, além de ativistas ligados à questão racial, que apresentaram sugestões para melhorar o serviço inaugurado oficialmente pela Prefeitura no último dia 21 de março. O presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas ressaltou que instrumentos têm que ser criados para denúncias. Sabemos que racismo é crime, sabemos que discriminação religiosa também é crime, definidos em lei federal, mas para isso nós temos que criar instrumentos no sentido de que as vítimas desse tipo de ato tenham condições de registrar a sua denúncia. A presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Campinas lembrou que além do atendimento é necessário apoio às vítimas. O ativista presente na reunião disse que é importante a criação de leis para garantir o serviço na cidade. O que o serviço, para que ele se qualifique como da população negra, ele tem que ter o tratamento igual como qualquer outro serviço, ou seja, o amparo na lei. Carlão do PT comentou que o tema não pode ser esquecido e tem sempre que estar em pauta. Essa temática não pode ficar fora dos nossos debates futuros aí para a gente já até junho, dizer assim, olha, eu quero um centro de referência que vai fazer as oficinas, que vai buscar capacitação e que vai relacionar de forma transversal com o conjunto das ações do poder público. O debate foi aberto para discussão com o público presente e ao final o vereador Rossini já convocou os interessados a participarem do próximo encontro. Convidá-los para a próxima reunião que é na próxima sexta-feira às 14 horas, onde nós vamos estar recebendo representantes das diversas religiões, para que eles possam também colocar um pouco das suas expectativas com relação a essa questão da discriminação religiosa. A próxima nós vamos ouvir algumas vítimas de discriminação. Na próxima terça-feira, dia 12 de abril, às 7 da noite, acontece mais um encontro de pernas para o ar para discutir o currículo na educação infantil. Essa iniciativa do vereador Paulo Búfalo, do PSOL, tem como convidados, dessa vez, professores, especialistas e conta ainda com uma participação via Skype da Faculdade de Educação da Unicamp. Os participantes receberão certificados. As informações você pode obter no evento criado pelo grupo no Facebook. Basta digitar de pernas para o ar na busca do site. E o vereador Edson Ribeiro protocolou uma moção de apelo ao governo do estado para que seja regularizado o atraso em contas, como o aluguel, do 11º Distrito Policial. O documento de autoria do vereador Edson Ribeiro pede para que o governo do estado regularize o aluguel do prédio, que não é pago há pelo menos 10 meses. O 11º Distrito Policial fica na Avenida Homero Vasconcelos de Souza Camargo, no bairro Jardim Palçurama. O prédio é alugado por R$ 2.500. Os munícipes precisam muito desse 11º Distrito Policial. Inclusive, é na frente do shopping, onde tem muito movimento. O aluguel deixou de ser pago em maio do ano passado, depois que a prefeitura rompeu o contrato com o proprietário. A justificativa do executivo era de que o governo estadual passaria a pagar a conta. Mas até agora, nenhum contrato foi firmado. A unidade já funciona há 14 anos no mesmo local e atende a população do Jardim Palçurama e moradores da região do Campo Grande. Só neste ano, esta unidade da polícia já registrou mais de 900 boletins de ocorrência. É por isso que eu estou fazendo essa moção de apelo, para que aquela unidade não seja fechada, porque nós necessitamos daquela unidade. Não só o Jardim Palçurama, conforme todos os bairros vizinhos e a região do Campo Grande. E a seguir, o prefeito sanciona a lei que aumenta o capital social da Ciatec. E foi sancionada pelo prefeito municipal a lei que aumenta o capital social da Ciatec. A sanção do prefeito municipal está no Diário Oficial do dia 4 de abril de 2016. O aumento do capital social da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas é de R$ 3,3 milhões. Com 25 anos de atuação, a Ciatec atualmente abriga 31 empresas incubadas, com cerca de 95 funcionários distribuídos entre elas. O líder de governo na Câmara, o vereador André von Zubem, falou da importância do incentivo. Segundo ele, o aumento de capital da Ciatec pode ser um dos fatores decisivos para o credenciamento definitivo de todos os parques tecnológicos de Campinas, junto ao governo do Estado. Esse talvez seja o ponto mais importante de objetivo do Ciatec. E esse aumento de capital, sem dúvida nenhuma, irá ajudar a que esse objetivo seja alcançado e nós possamos ter o nosso parque tecnológico já totalmente credenciado. Hoje a gente tem um credenciamento provisório e, com certeza, com o credenciamento definitivo, irá ajudar as empresas lá instaladas a obter mais recursos, a obter isenções tributárias junto ao governo do Estado, além dos tributos municipais que já gozam de isenção. Ou seja, é o principal objetivo que eu acho que a Ciatec tem. Na noite desta quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Zé Carlos, do PSB, que altera a lei que garante vagas para idosos em estabelecimentos comerciais. A mudança na lei determina o arredondamento do cálculo para maior, cumprindo a obrigatoriedade da reserva mínima de 5% das vagas. Além disso, o PL traz outra alteração que determina que os estabelecimentos que não cumprirem a determinação da reserva das vagas vão ser notificados para regularizarem a situação em um prazo máximo de 10 dias. E o vereador Cid Ferreira critica o modelo atual dos sindicatos no Brasil e chama atenção para o desemprego. Na tribuna, durante sessão ordinária, o vereador Cid Ferreira, do Solidariedade, criticou os sindicatos trabalhistas e disse que hoje em dia eles só executam homologações. Hoje não existe mais sindicato. Hoje o que existe é as centrais sindicais, que estão dominando esse país e levando o país para esse caos que hoje nós temos. Eu só vou dar um exemplo para que vocês tenham conhecimento. Essa empresa que hoje está falindo, está fechando, era a maior empresa de fogões do Brasil. Era dentro da nossa cidade, era a DACO. Olha hoje, pessoal, fechou a DACO, acabou a DACO. Não existe mais. O último dado mais completo do IBGE, que acompanha as contratações em mais de 3 mil municípios, mostrou que o desemprego chegou aos 9%. E há projeções de que 2016 feche com 11%. E a crise ainda provocou o fechamento de mais de 4 mil indústrias só no estado de São Paulo. O que tem desempregado, vereador Canário, o que tem desempregado, o que tem gente querendo vender casa um pouquinho melhor para ir lá para os fundos, não vende, não aluga emprego. O que me procuram para arrumar trabalho? Olha onde, pessoal, não existe. As empresas estão mandando embora. As fábricas estão mandando gente embora. Fechando, pessoal. O ônibus forte aí volta ao brinco de ouro para lembrar mais um aniversário do clube. Há 105 anos, no dia 1º de abril, 12 estudantes se reuniram no que é hoje a Praça Carlos Gomes e fundaram o Guarani. Mas a nossa primeira pauta é sobre filhos que brilham no esporte, seguindo o exemplo dos pais campeões. O piloto brasileiro, Nelsinho Piquet, vai estar presente em uma das mais importantes corridas do automobilismo mundial, às 24 horas de Le Mans. O filho de Nelsinho Piquet fechou o contrato com a equipe Rebellion Racing. Um dos seus parceiros será o francês Nicolas Proust, filho do tetracampeão de Fórmula 1, Alan Proust. A estrela do vôlei de praia, Isabel, se prepara para ver o seu filho Pedro competindo nas Olimpíadas 2016, mostrando tudo o que aprendeu com a mãe. E no hipismo, a esperança é João Vitor, filho da rainha Hortência do basquete. Enquanto uns estão chegando, outros já pensam na aposentadoria. Assim é a vida. Uma das maiores atletas do basquete, a australiana Lauren Jackson, anunciou que não vai participar dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. Aos 34 anos, dona de quatro medalhas olímpicas, a Alapivô justificou a antecipação da aposentadoria por não conseguir superar problemas no joelho direito depois de uma cirurgia em 2014. Campinas, berço de grandes atletas, já pode sonhar com o Museu do Esporte. Uma lei de autoria do ex-vereador Antônio Raful, sancionada há 22 anos, recebeu alteração do vereador Marcos Bernardelli. A proposta é criar o Museu do Esporte em Campinas. Na versão original, a responsabilidade do acervo era da Secretaria de Cultura. A alteração, que já foi publicada no Diário Oficial do município, passa essa responsabilidade para as mãos da Secretaria de Esportes. Lógico, não está indevidamente na Secretaria de Cultura, mas está e deverá estar mais, entre aspas, bem cuidado, bem armazenado, bem historicamente delineado na Secretaria de Esportes. Agora sim, vamos lembrar que em 1911, há 105 anos, nascia um clube que iria dar muitas alegrias aos seus torcedores, e a maior delas, ser campeão brasileiro em 1978. E olha só, quem a gente encontra por aqui, ex-ponta esquerda do Guarani e de outros clubes, medalha de prata nas Olimpíadas de 1988, João Paulo. E aí, João Paulo, tudo bem? Tudo bem, né? É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, pode ter certeza, viu? Eu queria te fazer duas perguntas, João. Uma delas é sobre 1986, a final do Brasileiro contra o São Paulo, Guarani já, com a bola toda, vencendo 2x1. Aí você sofreu aquele pênalti, claro que o árbitro não deu, né? Veio careca, empatou, e aí foi para os pênaltis, e aí a gente sabe o que deu. São Paulo levou o título. Quando você pensa nessa situação, você ainda... Que tipo de emoção você sente? Que sentimento? Realmente é uma tristeza muito grande. Por quê? Porque o Guarani vinha a melhor equipe do campeonato. Se fosse como hoje, pontos corridos, né? Tinha sido campeão com 3 rodadas de antecedência. E aquele jogo, como classificava a 16, foi mata-mata até chegar na final contra o São Paulo. Mas aquele jogo foi um jogo emocionante, onde as duas melhores equipes se encontraram. E foi um jogo maravilhoso para quem vinha assistir. É lógico que nós ficamos bastante tristes, porque teve um pênalti que é o mais comentado até hoje sobre mim. Foi no finalzinho do jogo aqui, um pênalti claro, que o juiz Aragão não deu, que nós poderíamos ter vencido sem ir para a prorrogação. Ganhava o jogo no tempo normal. Mas a coisa do futebol, foi para a prorrogação, foi outro jogo emocionante, onde nós estávamos ganhando de 2 a 1. Faltava 30 segundos para acabar o jogo, o Careca acerta aquele chute no finalzinho ali, empata, e foi para os pênaltis, né? Aí fomos para os pênaltis meio desabatidos, porque nós já estávamos contando com a vitória. Então foi uma final histórica que todo mundo lembra, e emocionante para quem estava aqui assistindo. A arquibancada já estava cantando, está chegando a hora e tal, e nada, né? E outra ironia, que o Careca, que deu o título de 78, tirou o título em 86. Verdade, deu um e tirou o outro. Estava até já tocando o hino, né? Faltava um minuto para acabar. Um minuto, teve um lance. que o Pita nunca ganhou de cabeça de ninguém. E ganhou aquele jogo e sobrou justo para quem tem estrela, né? Que é o Careca, e fez o gol. Aí complicou, foi para os pênaltis, deu o que deu, o São Paulo nos pênaltis, ganhou de 4 a 3. E todo mundo fala desse jogo até hoje. A outra pergunta que eu quero te fazer, João, é sobre os 105 anos do Guarani, né? Neste mês de abril, em 1911. Aquela história toda, os 12 estudantes ali, no que era hoje a praça, o que é hoje, né? A Praça Carlos Gomes, se reuniram ali os estudantes e fundaram o Guarani no dia 1º de abril, que acaba comemorando no dia 2. Aquela história toda que a gente já sabe, né? Como é que é hoje você ver o Guarani fazendo 105 anos, numa situação não muito confortável, e já tendo essas glórias todas, você que viveu tantas glórias no Guarani, qual é, o que você pensa disso? É difícil para nós que, eu cresci aqui dentro, né? Comecei nas categorias de base, e vi o Guarani não só quando eu joguei, quando estava naquela fase, eu vim assistir os jogos do Guarani, dificilmente em casa, dificilmente perdia jogos. E hoje você vê o Guarani nessa situação, a gente fica triste por ver que a nossa equipe naquela época tinha tanta qualidade, e hoje você não encontra qualidade mais, é muito difícil. E o Guarani não classificando na Série A2 para subir, jogando em casa contra Barretos, que na nossa época, não é falando do adversário, nem existia, só existia times grandes. Hoje você vê na segunda divisão, até na primeira, como a Água Santa, não existia, só havia times grandes, times, jogos legais, campo cheio, hoje você vê pouca gente vindo no estádio. Então é lamentável a situação hoje que ele encontra, e pegou já o presidente numa situação difícil, o clube está tentando acertar, eu tenho certeza que vai conseguir com calma, e agora Série C, eu acho que tem que subir, não pode esperar mais, eu acho que é o momento de subir na Série C, para o Guarani começar a pensar em coisas grandes para o ano que vem. Mas tem esperança, né? Tem que ter, não pode perder, porque é verde, é a esperança, então não pode perder nunca, e eu tenho certeza que vai dar um jeito nisso. João, muito obrigada por ter conversado com a gente, muito obrigada, e parabéns pela sua carreira, pela sua escolha de carregar a tocha, muito obrigada, viu? Obrigado, é um prazer falar com vocês, e um abraço. E a gente encerra mais uma edição do Olho Esporte Aí, que volta na próxima quinta-feira, desejando que o Guarani volte à elite do futebol, o mais breve possível, e tenha muitos, muitos bons motivos para comemorar seus próximos aniversários. Até lá! Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.